Além de doenças como diabetes, problemas cardíacos, respiratórios e renais graves, o Ministério da Saúde listou as pessoas obesas com massa corporal, o chamado IMC acima de 40, na lista de prioridades para a vacinação. Especialistas explicam que a Covid-19 representa grande perigo para pessoas diagnosticadas com a obesidade mórbida. Ela é uma comorbidade de tão importância que ela pode levar, por si só, só pelo fato de a pessoa ter obesidade, a doenças cardiovasculares. Já tem comprovação científica, inclusive, que alguns tipos de cânceres podem ser provocados também pela obesidade. Nesse momento que nós estamos vivenciando hoje de pandemia pelo coronavírus, a obesidade já é um fator de risco de extrema importância. Por quê? O paciente, só pelo fato de ser obeso e de adquirir a infecção pelo SARS-CoV-2, ele já tem um potencial de complicação maior do que um paciente que não é obeso. Complicação pulmonar de ter um Covid muito mais sério. A jornalista Amanda Neumann justifica que um transtorno alimentar na adolescência lhe levou a ser obesa. Apesar de admitir a doença, Amanda diz que o seu maior medo nunca esteve em ser infectada pelo vírus, mas na forma como seria tratada, caso precisasse, ser internada em um hospital. Eu sempre me cuidei, continuo me cuidando, então eu tinha muita consciência de que eu estava fazendo as coisas certas. Podia acontecer, mas eu nunca tive esse pânico. O meu medo realmente era se eu precisasse dos hospitais, porque só quem vive a realidade de uma pessoa gorda na nossa sociedade preconceituosa sabe que nos hospitais, assim como na sociedade, falta informação, falta acesso, e muitas vezes falta respeito para a pessoa que está acima do peso. E eu vi várias pessoas que eram gordas e que foram internadas, ou que infelizmente morreram, dizerem assim, as pessoas dizendo assim, fulano foi entubado, ah, mas também gordo do jeito que era, ou eu conheço uma pessoa muito obesa que foi entubada, e quando ele melhorou as pessoas diziam assim, nossa, eu achava que ele ia morrer também com aquele peso todo. Estudos comprovam que mesmo para quem tem só obesidade como comorbidade, os riscos durante a pandemia são preocupantes. Existem hipóteses de que o vírus, ele se multiplica no tecido gorduroso, então, tendo principalmente um tecido abdominal, uma circunferência abdominal aumentada, muito mais até como obesidade do corpo inteiro, isso levaria uma maior predisposição de multiplicação viral e de um COVID mais complicado. Estudos científicos recentes indicam que os indivíduos com obesidade são mais vulneráveis às formas mais graves da COVID-19, além de sofrerem frequentemente com a necessidade de ventilação mecânica e uma maior mortalidade pela doença. A médica justifica que para qualquer pessoa obesa, o primeiro passo a ser seguido é a busca por ajuda profissional especializada. É procurar um médico especialista em obesidade, que é o nutrólogo. Então, ele vai calcular, vai fazer uma bioimpedância, que é um exame que vai verificar o tanto de massa, o tanto de gordura que ele tem no corpo, o IMC, que é para calcular o grau de obesidade desse paciente. A partir dessa avaliação, ele vai fazer uma colheta da história para ver quais fatores de risco que o paciente tem. Para começar a orientação de alimentação, de atividade física, a gente sabe que pelo menos 30 minutos, quatro vezes por semana, já ajuda na redução da obesidade e do risco cardiovascular e vê se há necessidade de medicamentos. É uma luta muito grande a obesidade, porque a gente não tem ainda uma medicação extremamente efetiva para o seu controle, para você perder peso. Mesmo com os riscos e perigos causados pela obesidade, é do preconceito ainda presente que a jornalista diz ter mais medo. A pior doença que acomete a nossa humanidade, porque o preconceito faz com que a gente deixe de ser humano, deixe de ser respeitoso, deixe de olhar para o outro, deixe de entender as nossas diferenças. É o preconceito que afasta as pessoas do acesso, é o preconceito que afasta as pessoas dos seus direitos. E é por isso que tem tanta gente gorda que tem direito à vacina, porque tem um IMC igual ou maior do que 40, e não está buscando os postos de vacinação porque tem vergonha do peso. Após receber a primeira dose da vacina, Amanda torce para que, o quanto antes, outros brasileiros tenham a mesma oportunidade que ela. Infelizmente, hoje a vacina é um privilégio. Não deveria ser, né? Mas, infelizmente, aqui no nosso país é um privilégio. E é um privilégio dos que estão passando por dificuldade, por algum tipo de problema. E é metade de um alívio, né? Porque ainda falta a segunda dose. Quando você toma a primeira dose, você não está imune à doença. É metade de um alívio. Mas é uma sensação também de revolta, por saber que não deveria ser assim. Não era para a gente estar esperando ansiosamente por algo que deveria ser um direito básico e que deveria estar na nossa mão ali já, para todo mundo. E aí E aí